Falado em português, todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Olha lá aqui para esta vista. Olha lá para mim. É só um lismo, sim, só algo assim. Como é que os peixes não têm oxigênio? Isso é o liso que faz. Sim, mas só aqui é que se viu que a gente... Pois só, aqui é que se viu. Está a dizer que não se pode tomar bem? Está a descoder. Pois é, sim. Por amor de Deus, eu tenho que abrir o perdão até me dar uma p***. Isso está aí. Isso é o lixo. Da Bastilha, estás a ver? Estamos ali. Então está ali o arco já, pois. É ali. Está ali o bicho. Está ali o bicho. Está ali. Está aqui por baixo. Por onde? É por aí. É por aí. É por esse lado. Aqui no canal de Paris. Eu já estou aqui fixos, é o patinho a voar, lá vai ele, não é um pato, não é um pato até o que hein, é os dois, os ganso, os corvos, os corvos marinhos, é barcos por todo lado, isto já não é barcos, isto são casas, aquilo ali também ainda deve sair, lá em Londres também estavam muitos, aqui há uns quantos que saiam, e na Holanda em Mosterdão também estão lá bastantes, podem ver os vídeos aqui no canal, também, na Holanda ainda não fomos, é um dia de onde ia, pelo menos é voa, vou arranjando assim, só pedalando, vai se namorres até lá, é, isto é com toda a gente, está pronto, é pronto, damos ensino aqui a caixa aqui dos barcos parados, é bonito, é bonito, mas o Paris não é bonito, o Paris não é bonito, é muito desiludida, muito desiludida, é, este parque tem que ter a Rauva, é um jardim, é um jardim, deve ser para o isolamento se calhar, por causa do calor, é isso, ou se é para jogar em golfe, mas já com esse mini golfe, anda chegando golfe, até tem cheiro de para jogar a Rauva e tudo, olha lá, Sra. 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 Este é o canal, ali já vejo o saco com o rio ali daquele lado, essas comportas talvez, a Rauva e tudo, olha lá, Sra. 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 Sra Se você está sentado lá, consigas dar a volta por ali e ver. Quer ver o portão? É que ali está fechado. Estás a ver o que é que faz o desnível da água? É? O que é que faz o desnível da água? Esta aqui está aquela ali daquele lado. Está aberto aqui. Mas há barcos que passam aqui, não é? Está aberto a passar? Vem para chegar lá. E como é que abre isso? Estão carregando os colos. Estão carregando os colos. Você é bom ali abrir? Olha a nossa estátua está ali, não é? Está ali estátua. Aquela é a nossa. Da Bastilha. É a estátua da Bastilha. Que atração é uma cama. Se não arrebentaram já quase que vai ter arrebentado já. Não, está. Não, está. Está ali a ver. Não, agora está. Está molhado. Está molhado. Está molhado. Está molhado. E temos aqui as duas ilhas, está aqui uma ilha deste lado, está a ilha do outro lado e ali está o Notre-Dame a ser reconstruída a parte que ardeu ao rumo modelada, a que já não tinha sustentabilidade para suster as torres, o relógio mais antigo de Paris é que está ficando ali, só vai abrir essa barraquinha, venda Torre Eiffel Disneilândia, Paris Paris, Torre Eiffel Já temos a cama já, foi só puxar para a frente A Lucília está feliz, já está ali a cerveja dela daqui, da Kro... Kronim A Lucília já está ali a fazer feição Tu o que é que achas aqui disto? Daquilo Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena é na ter guilhados Na ter guilhados? E a supinha, como é que estava a tua supinha? Que olha igual a malha está aqui no Brasileiro? Quarenta e um, quarenta e dois Uma hora e trinta, estás a ver? E tu o que é que aconteceu Lucília? Pagá duas horas, pirou uma casa, banho para ter papela Higiénica, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul... O Batista anda todos jaltinhos Anda todos jaltinhos? Vê lá Vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui dentro... Diz, ah, de fumar, venha para aqui morar Olha, é de fumar e de comer Ai, tão fofo aqui... Tão fofinho, olha... Também estiveste com o Papo Francisco É, Papo Francisco, é, Marivão... E a suponha aí, quem é que é? É de senão os conheço lá ali Conheço lá ali? Mas até é calor... Olha aí, tantos cadeados aí, esse de cada lado... Até mas tu gostas dessas alturas? Olha lá para baixo... Eu estou, andando para baixo... Mas deste lado aqui é melhor... Tem um buraco canando... Olha as pretas lá o fundo... Até Lucília, o que é que achas do passeio? Hein? Está muito frio, muito a ver... Muito frio, muito a ver? Já não posso... Já está a chover... Olha eu para a línguação, olha eu para a máquina... Depois fica mal, vá... Faz adeus... Tchaaaau... Paris... Vá, Marcel... Paulo... Lúcio... Bienvenuto à Veneza... Encontramos-nos no Sara... Estamos por Marrocos... Da Serra de Navade... Por Londres... Por Gibraltar... E na Ilha Terceira... Nas Berlangas... Tempo... E na Rio... Tempo... A Ek checkoutus... Deixirade... É por uma vez... Deixiragar... Enaarte... Em... Lúcio... Você é... A버co... Tchau, tchau. Tchau, tchau.